Nos anos 20, no século do mesmo nome, para tentar deter o flagelo social da sífilis que dizimava pobres e exércitos, o biólogo alemão Erlich fechou-se no laboratório, tentou uma experiência e falhou, tentou duas e falhou, três, quatro, cinco, seis, falhou sempre, até que conseguiu um tratamento, chamou-se tratamento Erlich 606, mas ainda não conseguia curar a doença sem matar o doente, então Erlich continuou, mais uma, e outra, e outra, a cura, finalmente conseguida, chamou-se Erlich 914, quantas vezes já tentámos nós mudar de vida, 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 Música